Mistério sobre a contaminação de água em Massaranduba. Ontem, toda a cidade ficou sem abastecimento. Quem traz as informações é a repórter Mayara Medina. Mayara, boa tarde. Já se sabe o que aconteceu e como está o fornecimento. Boa tarde, Elber. Olha, a Companhia Águas de Massaranduba ainda não sabe exatamente o que aconteceu, viu? Na verdade, o que se sabe é que foi uma contaminação na água do Rio 7 de Janeiro, que corta a cidade, então, e que abastece todo o município. Eu conversei agora há pouco com o engenheiro responsável por esse sistema de abastecimento, então, e a grosso modo, Elber, ele explicou o seguinte para todo mundo entender. Um sistema que eles monitoram aí diariamente avisou ontem pela manhã que a água do Rio, então, estava contaminada. A companhia, há tempo, conseguiu travar, então, a entrada dessa água no sistema de tratamento, que daí vai direto para a residência das pessoas, né? Então, essa água contaminada não chegou nas torneiras. Aí, conforme o Rio foi levando essa contaminação, o sistema foi sendo reestabelecido, né? O abastecimento foi voltando, o que aconteceu hoje pela manhã. Segundo a Companhia Águas de Massaranduba, então, apenas um bairro mais afastado lá da cidade permanece sem água, mas tudo deve estar resolvido aí, então, até o fim da noite de hoje. A gente está falando de uma população atingida de quase 18 mil habitantes, toda a cidade aí de Massaranduba. A companhia informou também que agora espera resultado aí da coleta de amostras dessa água para saber, então, do que se tratou, de que produto que se trata, se foi alguma empresa que fez essa contaminação e de onde ela teria surgido, né? A gente espera que logo seja resolvido isso, né, Elber e Sabrina, para que se punam as pessoas responsáveis por deixar o pessoal aí um dia inteiro nesse calorão sem água. e também correr o risco dessa contaminação chegar nas torneiras, não é legal, precisam ser punidos aí os responsáveis. E Elber e Sabrina, as nossas equipes estão indo a Massaranduba e amanhã a gente tem reportagem completa aqui no Balanço Geral, então, explicando um pouco mais dessa situação.